Estúdio ou Atelier Olá, meu nome é William, este é o canal O Melhor do Mundo Curta, comente, compartilhe Esta é uma produção O Melhor do Mundo Hoje o tema é Estúdio, Atelier Um estúdio ou Atelier é o lugar de trabalho de pessoas com vontade de criar e onde se pode experimentar, manipular e produzir um ou mais tipos de arte Incluem-se nesta definição não só qualquer pequena sala onde um indivíduo trabalha na sua fotografia no vídeo, na ilustração, em uma escultura, pintura, animação, música, rádio Mas também grandes edifícios, como ocorre na indústria fonográfica e cinematográfica A etimologia da palavra Estúdio deriva da palavra do latim Studere que pode ser traduzido como a ânsia de conseguir algo Também existe como uma adaptação do termo em inglês Estúdio O termo francês para Estúdio, Atelier, além de designar um estúdio artístico é utilizado para caracterizar o estúdio de um designer, de moda ou mesmo artesão Nesta última forma é frequentemente a presença de cavaletes, mesas de desenho, suportes para escultura, etc Nos ateliês também é conhecida a conotação de atelier como a casa de um alquimista ou feiticeiro Tanto no Brasil quanto em Portugal, estúdio também se relaciona ao local para a realização de filmagens cinematográficas Gravações para televisão, produção de fotos ou mesmo gravações sonoras Rádio, música e afins Assim, pode-se falar em estúdio cinematográfico, estúdio de rádio ou de televisão A arte, do termo latino Ars, significando técnica e ou habilidade Pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem, estética ou comunicativa Realizada por meio de uma grande variedade de linguagens Tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema Em suas variadas combinações A pintura, refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó A uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas Fotografia, do grego fals, que significa luz E graphs, estilo pincel Ou graph, que significa desenhar com luz e contraste Por definição, é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa Fixando-as em uma superfície sensível Vídeo, do latim Eu Vejo, é uma tecnologia de processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais Para capturar, armazenar e transmitir Ou apresentar uma sucessão de imagens com impressão de movimento Ilustração, é uma imagem utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar informação Sintetizar ou até simplesmente decorar um texto Escultura, é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo Total ou parcial Animação Refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente Podendo ser gerado tanto por computação gráfica Quanto fotografando uma imagem desenhada ou repetidamente Fazendo-se pequenas mudanças a um modelo Fotografando o resultado Música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos Seguindo uma pré-organização ao longo do tempo O rádio ou radiofusão é a transmissão de ondas de radiofrequência que por sua vez são moduladas Estas se propagam eletromagneticamente através do espaço O artesanato é o próprio trabalho manual Utilizando-se de matéria-prima natural ou produção de um artesão De artesão mais apto Mas com a mecanização da indústria O artesanato é o artesão identificado como aquele que produz Objetos pertencentes à chamada cultura popular A palavra oficina define o local de uma atividade laboral Principalmente manual ou artesanal Tal como a que se desenvolve para fabricar algo Provém do latim officinium Derivada de officins Artesão Palavra formada Mediante a justaposição de opus Obra E Facel Fazer Junto com suas aplicações práticas Para consertar bens Ou fazer pequenas séries de fabricação Hoje aprendemos sobre Estúdio Atelier Curta Comente Compartilhe Esta é uma produção O melhor do mundo Obrigado por assistir ao vídeo Até o próximo Bye Bye